E olha, depois de mais um mês de aflição, o governo de Alagoas se prontificou a pagar o translado do corpo da modelo Gleice Graciela Firminiano Alagoana, que residia em Aracaju e foi morta nos Estados Unidos. Vamos acompanhar o que disse a irmã da vítima. Eles me ligaram e entraram em contato, mandaram mensagem e o governador de Alagoas, Paulo Dantas, deu todo o suporte, todo o apoio, todo o translado do corpo dela vai ser feito pelo governo de Alagoas. A gente ficou sabendo, dia 9 de fevereiro, ela foi assassinada dia 30, então já tem 44 dias, 45 dias nesse sofrimento, sem nenhuma resposta e graças a Deus, depois das entrevistas que a gente fez com a TV, a TV Atalaia, todos em geral, ajudou bastante a gente e a gente só tem a agradecer a Deus, primeiramente, gratidão, que é a palavra mais certa hoje, é gratidão, gratidão a vocês que estão aqui presentes, gratidão a todos aqueles que nos ajudou pela internet, mensagem, dando apoio, a palavra é gratidão a Deus. Olha aí que maravilha, a força do jornalismo da TV Atalaia. Vamos aplaudir então, Costinha, a essa força que chega e que agora traz providência para essa família que aguardava de forma angustiante o translado desse corpo. A gente agradece também ao governo de Alagoas, que se prontificou a tomar todas as providências para ajudar e diminuir o sofrimento dessa família.